Mas antes de ser assessora de prefeito, eu trabalhei numa emissora de televisão Meus amores, tenho certeza que vocês vão ver Santa Cruz das Palmeiras Que saudade que eu tenho dessa terrinha É um cubículo assim Eu nunca fui em Santa Cruz Nossa, é perto de Santa Rita do Passa 4 É Porto Ferreira, naquele miolo Aí você dominava, olha lá Aí a gente foi trabalhar numa emissora desse tamanhinho Que bonitinha Chamava TV Visão Ainda existe? Eu acho que não mais Porque o dono vendeu, eu acho que não mais Mas era afiliada ou não? Era só local? Não, era uma televisão local Era dentro de uma casa E aí ele tinha concessão da... Oh meu Deus, não era da cultura educativa ou alguma coisa assim Então a gente fazia um jornal de uma hora Eu e mais duas pessoas Tinha que apresentava E eu e a Vanessa Éramos as que iam pra rua A gente saía, a gente produzia A gente morava as três juntas E a gente fazia o jornal inteiro sozinha Então a gente terminava o jornal O jornal entrava às sete da noite E até umas oito Aí oito horas Eu terminava o jornal A gente morava na parte de baixo da casa Era independente Então assim... Tudo no mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar No mesmo prédio A gente morava embaixo Da televisão A gente tinha uma casa lá Morávamos lá Enquanto a gente jantava A gente discutia o que a gente ia fazer no dia seguinte Acha sensacional, hein?